Olá, vamos nós de novo para mais uma aula sobre pesquisa e prática pedagógica, metodologia da pesquisa. Desta feita, o nosso tema principal são critérios para escolha de locus e de participante de uma pesquisa. Lembro que pesquisa aqui na área das ciências humanas, especificamente na área de pedagogia. Muito bem, quando você está elaborando o seu projeto de pesquisa, o orientador pergunta, e então, fulaninho, fulaninha, qual é o locus de pesquisa? Qual o seu locus de pesquisa? Onde você vai pesquisar? E o sujeito, os participantes, você já escondeu? Aí as pessoas começam a tremer. Mas com a devida orientação, fácil de fazer. Antes de tudo, é preciso que você fique bastante familiarizado com essas duas palavrinhas. O locus está aí na forma portuguesada. O latim significa literalmente lugar, posição, local. O locus é o local onde você vai pesquisar. A palavra em latim fica sem o acento e você deve escrever, se for usar o termo latino, utilizando o itálic. Então, locus significa literalmente lugar, posição, ou seja, o lugar da pesquisa. Exemplo de uso da palavra locus. É esse aqui. Definido o tipo de pesquisa, você precisará definir o cenário, o locus da pesquisa. Essa aqui é uma frase onde nós estamos empregando a palavra locus para que você perceba a definição e o contexto em que ela é utilizada. Então, a gente fala locus de pesquisa ou local de pesquisa. Ah, mas se eu estiver cansado de escrever locus, 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 você troca pela palavra local, ambiente da pesquisa, lugar da pesquisa e assim por diante. Ah, para não ficar repetindo só locus, locus. São sinônimos, portanto. O outro termo bastante utilizado no seu projeto de pesquisa e no seu TCC, além da palavra locus, é o termo participante. Participante da pesquisa. O que é o participante da pesquisa? Participante da pesquisa. Participante da pesquisa também tem outros sinônimos. Uns determinados estudos chamam de sujeito. Ah, sujeito. Aí isso aqui vai variar dependendo da inclinação metodológica e dependendo da inclinação filosófica do pesquisador. Os termos participante e sujeito são mais relacionados à pesquisa de ciências humanas. Indivíduo também pode ser utilizado. É um termo mais neutro. Embora alguns pesquisadores acham que indivíduo é meio que pejorativo. É um indivíduo como se fosse muito utilizado no jargão policial. É um indivíduo agredir o outro. É um indivíduo um mau elemento e assim por diante. Está indicando alguém. É uma pessoa. Com certeza o participante é um ser humano. Se for na pesquisa veterinária, o sujeito, os participantes, o indivíduo é o cavalo, é o gato, é o cachorro, é o bicho. Mas, no nosso caso, o indivíduo é o referente ser humano. Nas ciências humanas é mais difícil encontrar esse termo indivíduos atualmente. Colaborador é outro termo, com esse nome de participante, sendo que colaborador é o termo mais utilizado nas pesquisas da área de administração, por exemplo. E é hoje o termo utilizado no dia a dia para substituir dentro da empresa a palavra empregado. Isso é meu empregado. É empregado da empresa. Não, é meu empregado, colaborador. Sendo que eu não. Isso é colaborador é um eufemismo para substituir empregado. Porque parece, segundo as empresas, empregado tem uma noção de hierarquização muito forte, de subordinação muito forte. E o colaborador, como se ele estivesse fazendo o serviço por livre e espontânea à vontade, sendo que não é. Então, quando eu ouço nas empresas o termo colaborador substituindo o termo empregado, eu fico cá comigo pensando que hipocrisia. Mas, prosseguimos. Paciente. Paciente é a mesma coisa que participante ou sujeito. Este termo paciente aqui é utilizado especificamente na área da medicina, né? Os pacientes da pesquisa. Aí, você pode dizer os pacientes, os colaboradores, os participantes, os sujeitos da pesquisa. Então, paciente mais utilizado na área da medicina, da psicologia, na área da saúde, enfim, enfermagem. Então, você já sabe, portanto, que pode utilizar na área da pedagogia o termo participante, o termo sujeito, tá? Vai variando com esses dois aqui, variante, sujeito. De acordo com essa resolução aqui, com a resolução das mais antigas, sujeito de pesquisa é o participante pesquisado individual ou coletivamente de caráter voluntário, vedada qualquer forma de remuneração. Ou seja, aqui na resolução brasileira, né? De 1966, uma das mais antigas, que eu defini sujeito. Tem uma mais moderna, que a gente vai falar daqui a pouco, do Conselho Nacional de Saúde. Mas essa daqui, ela destaca muito bem que a gente não pode remunerar, né? O sujeito da pesquisa. Não pode ganhar dinheiro pra isso. Então, vamos dizer assim, agora tem muita gente voluntária pra vacina, né? Então, o voluntário tem que ser voluntário mesmo. Pode dizer assim, olha, olha, eu queria que você tomasse aqui essa vacina. Ah, não vou tomar não. Não, tome aqui, né? Tome aqui mil reais. Opa, traz só uma, né? Tá bacudado do uso, tenho dois braços, né? Dois mil, né? Ainda pode, tá lá no glúteo também, tem um de cada lado, quatro mil, vamos lá, quatro vacinas aí. Aí não, não é assim, tá? Não é assim. Tem que ser voluntário, realmente, tá? Caráter voluntário, sem remuneração. Ah, mas soube que por debaixo dos panos, ali nas intocas, estão pagando. Ah, estão pagando, estão, mas aí a ética da pesquisa, né? Foi totalmente por água abaixo. Então, o sujeito tradicional, característico de pesquisa, ele é voluntário, tá? Você precisa convencer a pessoa, né? Convencer a pessoa a participar de modo voluntário. Essa é a definição, portanto, de locus e de sujeito. E, geralmente, o sujeito está no locus, né? O sujeito está lá, dentro do locus. Vamos, então, adiante sobre, discorrendo sobre critérios para escolha de um e de outro. Antes disso, é importante saber sobre o sujeito, saber um pouco mais. A questão da palavra sujeito, do termo conceito sujeito. Na questão da pesquisa em ciências humanas, nós temos o sujeito participante, o sujeito pesquisador. Então, o desafio da epistemologia qualitativa nos conduz a explorar o espelho duplo da subjetividade na construção do conhecimento em pesquisa pedagógica. E que esse inclui o sujeito participante, o sujeito pesquisador. Então, é preciso perceber isso aí que o sujeito não é só aquele participante. O pesquisador também é um sujeito. Sujeito que vem do latim subjecto, que é lançar de baixo para cima, que é se sobressair. Então, na palavra sujeito, está implícita a noção de que eu ajo, eu me lanço, né? Não sou lançado. É isso aí que eu sou sujeito ao meu próprio destino, né? Eu não sou um marionete, né? Alguma coisa que os outros manipulam. Então, a palavra sujeito tem essa característica, tá? A coordenação intersubjetiva e a transação dialógica explícita ou a implícita entre eles, entre eles quem? O sujeito pesquisador e o sujeito pesquisado, reportam a importância das escolhas múltiplas, né? As escolhas múltiplas, metodológicas, éticas, que orientam a investigação. Então, existe uma relação entre o sujeito pesquisador e o sujeito pesquisado. E essa relação tem aspectos éticos, metodológicos também, que vão orientar todo aquele processo de pesquisa. Então, a relação entre o sujeito pesquisador e o sujeito pesquisado precisa ser ética e orientada para a metodologia adequada de pesquisa. Mais uma coisa importante a saber sobre o sujeito é que estes dois podem ser prisioneiros do instrumental metodológico. Você realmente define o que vai utilizar o questionário, a entrevista, o formulário, a conversa e tudo, mas não significa necessariamente que você esteja naquele trilho, tá? Por quê? Porque os dois, tanto o sujeito pesquisador como o sujeito participante, expressam-se na pesquisa. Isso deve ser considerado como parte interessante do processo de investigação, como parte importante do processo de investigação, tá? Então, os instrumentos da pesquisa não estão em busca de respostas prontas, como se fosse uma forminha de bolo, lógico, né? Mas devem possibilitar a reflexão e a expressão particular dos participantes. Ok, isso é lógico. Os participantes são seres humanos, né? E como seres humanos, eles não são presos a determinadas rotinas, como se fosse uma máquina, um computador. Até mesmo o computador, às vezes, se rebela e não faz o que a gente manda, dá a pau, começa a tela a ficar verde, preta, amarela, azul. E eles, assim, não estou encontrando nada, vamos reiniciar. Aí, de repente, reinicia sem você mandar, sem nada. É uma expressão singular dele. Assim, também tem uma expressão bastante singular dos participantes aqui. Então, nessa abordagem, o qualitativo está na qualidade do conteúdo expresso. Expresso por quem? Expresso pelo participante da pesquisa ou pelos participantes da pesquisa. É o que a gente chama de uma interação dialógica com o pesquisador. Dialógica, a palavra, né, que é derivada do termo diálogo. Então, existe um diálogo entre o pesquisador e o seu sujeito ou sujeitos participantes da pesquisa, que abre janelas interpretativas do fenômeno estudado. Essas janelas são orientadas pelos objetivos da pesquisa. Então, o objetivo geral, o objetivo específico, eles vão demandar as interpretações do fenômeno e vão demandar também a relação dialógica entre o sujeito pesquisador e os sujeitos ou sujeito pesquisado. Isso é interessante ser observado. Bem, mas como é que eu vou escolher os participantes da minha pesquisa? Como é que eu vou escolher os participantes da minha pesquisa? Eu preciso ter em mente que existem critérios de escolha de participante. Que critérios são esses? Vamos analisar aqui na prática. Eu, pesquisando em dados de artigos científicos, de artigos da área de ciências humanas aqui na internet, eu encontrei esse trabalho, essa pesquisa bem interessante aqui na área da pedagogia. Ela vai tratar de alunos da educação, que fazem parte da educação de jovens e adultos. Só aqui, já tem um critério de seleção. Então, o primeiro critério de seleção de estudo, em geral, objetivo dos sujeitos, geral e subjetivo dos sujeitos, é a modalidade de ensino. Ou seja, eu poderia partir de alunos da educação infantil. Isso aqui já é um critério de seleção de sujeito, critério amplo. E também, critério de seleção do locus. Se eu vou escolher educação infantil, eu não vou pesquisar lá no cursinho na escola de ensino médio. Ou seja, o primeiro grande critério de escolha de um tema pode ser aquela que você pode chamar de os níveis de ensino. Ensino de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Ensino médio. Aqui. Esse aqui é o primeiro grande critério. Muito grande, né? Porque você percebe que tem três grandes níveis aqui. Essa pesquisa optou por trabalhar com a EJA, Educação de Jovens e Adultos. Então, o tema é Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e EJA. Muito bem. E ainda nós vamos ter o Ensino Superior. Ensino Superior. Posso eu pesquisar, mesmo sendo um graduando em Pedagogia, em Letras, eu posso pesquisar o Ensino Superior? Qualquer área pode pesquisar o Ensino Superior, na graduação, inclusive, no TCC. Basta que você delimite ou escolha um tema que seja ao seu alcance, que você possa dar conta. Então, acaba que o primeiro grande critério é em qual nível você vai situar a sua pesquisa. Em qual nível de ensino? No Ensino da Educação Infantil, no Ensino Fundamental, no Ensino Médio, na EJA, Educação de Jovens e Adultos, ou no Ensino Superior? Esse é o primeiro critério de seleção. É o nível em que você vai situar a sua pesquisa. Quando você situa o nível, você automaticamente já aponta para um locus. Aqui o locus é a universidade, o Ensino Superior, a faculdade. Aí, dentro da faculdade, você vai reduzir. Repare que você está funilando, está diminuindo. Você já vai reduzir. Ah, eu quero estudar o curso de Letras. Aí você vai para o curso de Letras. Aí, dentro do curso de Letras, eu tenho que estabelecer outro critério. Eu preciso estudar a disciplina de Prática Pedagógica. Prática de Língua Portuguesa. Prática de Ensino de Arte. Prática de Ensino de Matemática. Eu quero trabalhar com disciplinas práticas. O estágio, por exemplo. Aí eu vou lá. Ah, eu quero trabalhar com disciplina de estágio, para o pedagógico. Isso, né? Já você reduziu para o mínimo possível dentro do grande escopo do nível de ensino. Fundamentio, médio, infantil, fundamental, médio, EJA e ensino superior. Aí, agora que você já tem onde você vai pesquisar e que sala, etc, o nível, agora você vai descer para o mínimo possível, que é a caracterização dos sujeitos. Então, nessa pesquisa, lá no final eu vou mostrar quem foi, quem fez e de onde foi, escolheram o EJA. Aí foram caracterizar os sujeitos. Aqui, escolheram o EJA. Do EJA, dizeram, ah, eu vou trabalhar com todos os EJs de todo mundo, do Brasil inteiro. Não. Chegaram a um ponto aqui, e nesse primeiro parágrafo do item de caracterização dos sujeitos, lá do artigo deles, eles escreveram. Os 77 sujeitos que constituíram a amostra da pesquisa, que a gente chama de amostra, né? Para não trabalhar com todo mundo, eles precisam ter o critério de seleção de amostra. Amostra é uma parte do todo. Foram sorteados. Opa, olha só que interessante. Então, quer dizer que eu posso sortear quem vai participar da pesquisa? Pode. Foram sorteados de forma aleatória. Isso aqui é um plano nato, se foi sorteado é aleatório, mas isso aqui é para garantir, né? Que foi realmente sorteado. Dentre aqueles que estavam presentes e aceitaram participar do trabalho. Opa! Temos dois critérios aqui. Alunos do EJA, primeiro, que estavam presentes. Segundo, estavam presentes onde? Na sala de aula, naquele dia que os pesquisadores foram lá. E que aceitaram participar do trabalho, terceiro. Então, temos alunos do EJA, né? Que estavam presentes no dia ou na semana, no período que os pesquisadores foram lá. E aceitaram participar do trabalho. Então, você está aqui? Tá. Você aceita participar, o nosso trabalho é esse, esse, assim, assim, assim. Vamos fazer isso, isso, isso. Precisamos que vocês nos digam tais, 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 tais coisas. Respondam tais, tais questionários. Vamos utilizar para fazer isso, 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 isso. Nós somos alunos. Então, isso tudo direitinho, pesquisador. Quem aceita? Eu, eu, eu. Então, aceitou. Aceitou, pegou o nome. Agora é o seguinte. Como tem muita gente, digamos que tenha 300 pessoas, não dá tempo para fazer com 300. Vamos sortear 77. Então, tá bom. Porque 77 representa um quantitativo, né? Representativo bom, né? Dá a amostra aqui. Nos dias em que a pesquisa foi realizada nos 19 Centros de Educação e Ensino Supletivo CES do Estado de São Paulo visitados. Então, olha só. Visitaram 19 Centros de Educação e Ensino Supletivo do Estado de São Paulo. Mas por que Centro de Educação? O LOCUS aqui foi escolhido porque está relacionado ao EJA. Lembra que eu falei que quando você escolhe o nível de ensino, você automaticamente já aponta o dedo para o LOCUS? Pois é. Então, aqui no Estado de São Paulo tem o Centro de Educação e Ensino Supletivo. Onde estudam os alunos que fazem o EJA. Aí as pesquisadoras foram lá, visitaram 19... Repare que são 19 centros. 19, muitas salas de aula. Então, havia muitos alunos. Centenas deles, a escolher de 77, né? Aí vai caracterizar aqui o LOCUS. O que é a CES? São instituições públicas. Oferece a modalidade de educação supletiva, parecendo fundamental e médio. Desenvolvida em tele-salas. Tá, olha só. Cursos presenciais, também. O modalidade de ensino à distância, em que os alunos estudam sozinhos com a apostila. Aqui está caracterizado o local, o CES. E está caracterizado o público a que eles atendem, o chamado a modalidade, né? O nível de ensino. E o modo, quais são as metodologias, tá? Quais são as metodologias de ensino, a didática, né? A metodologia de ensino aplicada nesses CES. Esse aqui, portanto, são os dois parágrafos iniciais do item caracterização dos sujeitos que está na metodologia desse artigo, dessa pesquisa aqui. Perceberam, então? A gente tem aqui os critérios. Voltando, né? Que fique bem claro. Tem os critérios. Primeiro critério. O critério da modalidade de ensino. Educação infantil, fundamental, médio e ensino superior. Segundo critério. Onde, qual escola eu vou analisar. Nesse caso, eles visitaram 19. Equipe grande. Conseguiu visitar 19 centros. E desse daí, como o número de alunos era muito elevado, pegaram um percentual. Ou seja, pegaram uma amostra. Quando eu tenho uma quantidade muito elevada de sujeitos, né? Ou de material, eu posso pegar uma amostra representativa, tá? Muito bem. E essa amostra aí? Essa amostra foi formada por 36 sujeitos do sexo feminino e 41 do sexo masculino, totalizando 77 sujeitos, dos quais 26 possuem idade entre 16 e 24 anos e 51 cujas idades eram iguais ou maiores que 25 anos. A média de idade de sujeitos era de 29,1 anos. É interessante aqui, nós temos mais caracterização do sujeito. Você pode, ou elas poderiam, se quisessem, né? Se fosse o objetivo da aprendizagem, trabalhar só com um sexo, gênero, né? Sexo masculino ou sexo feminino. Ah, por que eu quero trabalhar com sexo feminino? Ah, é porque a mulher é dona de casa, é mãe, é empregada, é colaboradora, tem tripla jornada, etc. Eu quero saber disso aí. Então, é um critério pra cá, trabalhar só com o masculino. Mas no caso, não. Eles preferiram trabalhar com os dois. E aí, delimitar a questão de 77 sujeitos, divididos, basicamente, 46, 53%, 53% e 46%. Foi praticamente a mesma percentual. A idade média também, dos participantes, é interessante mostrar aqui, por quê? Porque aqui a gente tem dados quantitativos. Mas isso não significa que a pesquisa seja quantitativa. Você pode e deve, né? Se tiver esses dados todos aqui, mostrar. Que é importante, né? Quanto ao tipo de ensino que frequentava, 31% estava no ensino fundamental e 46% no ensino médio. Então, aqui, não sei bem, tipo de ensino, né? Quer dizer, a modalidade, né? O perfil aqui deles, né? Ensino médio e ensino fundamental. Considerando os dados que foram obtidos pela aplicação de um questionário composto por 67 perguntas, então, qual foi o instrumento de pesquisa que elas utilizaram? Questionário com 67 perguntas. Então, essa galera toda aqui, ó, 77 sujeitos, responderam um questionário com 67 perguntas. Muita coisa para se analisar, né? Então, se você multiplicar 67 vezes 77, olha a quantidade de perguntas que eles tiveram que analisar. A quantidade de dados robusta, boa. Respondido antes da realização das provas piagetianas. Realização das provas piagetianas, olha só. Aqui você já tem um referencial teórico, né? A ser considerado, tá? Lá na análise. Para determinação do nível de desenvolvimento cognitivo dos sujeitos. Foi traçado o perfil dos integrantes da amostra quanto ao nível de ensino, sexo, idade, cor, renda ou salário mensal. Isso aqui é o tratamento da amostra, tá? Esse tratamento da amostra aqui, a análise da amostra com esse tratamento, é determinado pelo objetivo. Então, elas tinham o objetivo de quê? De analisar esses sujeitos aqui, levando em conta o nível de ensino, que é fundamental ou médio, sexo, masculino ou feminino, idade, por isso a referência à média de idade e aos intervalos de idade, tanto de mulher quanto de homem, no caso. Idade, né? Já falei cor. Cor, branco, preto, pardo. Renda ou salário mensal. Escolaridade do pai e da mãe. E modo como realizava os cursos do EJA, ou seja, presencial, à distância, telesala e AD. Quando deixar a escola e motivos que determinaram a volta à escola. Então, vou analisar a evasão e a volta à escola. Perceba, portanto, que é um trabalho bem completo, né? Em que foram determinados inúmeros critérios. Inúmeros critérios. E esses critérios foram estabelecidos a partir, com toda certeza, dos objetivos de pesquisa. E quem vai orientar isso aí? O ótimo, o orientador. Mas você, como pesquisador, iniciante, pesquisadora, iniciante, precisa, óbvio, também, né? Pensar um pouquinho sobre o que você quer analisar. Aqui nós temos inúmeros sujeitos. Mas aí se eu, tipo, ah, eu não tenho tanto sujeito assim. Eu só quero, só tem duas salas e só tem duas professoras. Ah, então, não tem jeito, né? Pra ficar com aquelas duas professoras. Mas aí tem que justificar. Esta pesquisa conta com apenas dois sujeitos, duas professoras do ensino infantil, da escola tal. Uma vez que nesta escola só funcionam duas salas de ensino infantil. Ah, justificou. Então não precisa você trazer 77, 80, 200 professores. Por quê? Porque no seu locus de pesquisa, a quantidade de sujeitos, segundo aqueles critérios que você determinou, é delimitada e limitada aquele total ali. Nesse caso aqui, eu escolhi de propósito esse trabalho por um motivo muito simples. Ele apresenta uma gama muito grande de critérios com os quais você pode trabalhar. Repetindo quais são os critérios. Nível de ensino, sexo, idade, cor, renda ou salário mensal, escolaridade do pai e da mãe, né? Renda mensal aqui, o salário, está referindo a, pode ser a pessoa ou a família, né? Escolaridade do pai e da mãe. O modo como realizava o curso. No caso do EJA, lembra que aqui tinha a distância, a telesala, o presencial. E ainda tem a questão de evasão escolar, tá? Você pode analisar tudo isso ou apenas uma parte dos critérios. Isso aí vai depender, né, da sua, do seu objetivo de pesquisa, dos seus objetivos de pesquisa. Os dados obtidos pelo questionário socioeconômico revelam que os jovens e adultos que procuram a EJA provém de camadas pobres da população. Aqui já temos, né, uns resultados que ela está adiantando. Lembra que ela não está ainda analisando, né, as pessoas aqui, ó. Valéria Cantelli, Roberta Borgis, Mantovani de Assis, Orly de Assis, né? E aqui a gente tem esses pesquisadores mostrando que, a partir dos dados analisados, os jovens e adultos proveem da camada pobre da população. Agora, qual é o critério para dizer que é pobre? Pode utilizar o critério do IBGE, recebendo de um a dois salários mínimos. Então, nessa perspectiva aqui, tá, seria a camada pobre da população, aquele que recebe de um a dois salários mínimos. Ou então, não recebe salário nenhum. Esse aqui, sem dúvida, né, é pobre de marredeci. Então, trata-se de homens e mulheres, na grande maioria pardos e brancos, tá? Filhos de pais, que na grande maioria também, aí, essa grande maioria, a grande maioria vai ser devidamente mostrada, determinada, lá na análise dos dados. Aqui, esse parágrafo é um parágrafo da metodologia, então, ele não tem o objetivo de deixar os detalhes, de descer a detalhes. Isso aqui, com certeza, e elas fizeram isso, foram a detalhes lá na análise dos dados. Mas aqui, já para mostrar é o resultado da aplicação daqueles critérios. Então, assim como os pais não frequentaram a escola, os meninos também não frequentaram a escola ou permaneceram só por alguns anos. E, por isso, não ultrapassaram a quarta série do ensino fundamental. Justificar a volta à escola por acreditarem que ela poderá lhes proporcionar melhores chances para conseguir o emprego ou para chegar à faculdade, havendo ainda aqueles que atribuem a pressão que sofre da família para voltar à escola. Ou seja, mais uma vez aqui, elas adiantam um pouco o resultado da pesquisa, a partir das 67 perguntas realizadas para 77 pessoas. Veja, pois, como se faz a seleção, o critério dos pesquisados, dos sujeitos, dos participantes, dos colaboradores, dos indivíduos, das pessoas, participantes da pesquisa. Aqui tem a fonte, pesquisei nesse artigo. Se você tiver curiosidade, quiser ler o artigo inteiro, muito bom, aqui está. Depois da aula você vai lá, está certo? Ali você escolheu os participantes da Limitor, que é professora, sexo feminino, trabalha na educação infantil, no bairro tal, que é o bairro mais pobre da cidade, na escola tal, que é a menor escola. Então, você tem todos esses critérios. E aí? E aí, tudo bem, beleza. Mas você não vai esquecer de um pequeno detalhe. É a ética na pesquisa. Quando você fala de sujeito, participante, não pode esquecer a ética na pesquisa. Não pode esquecer que é gente, pessoa. E o Conselho Nacional de Saúde, tem a resolução 466 de 2012, que adota a seguinte definição. Recomendações éticas para a pesquisa. Primeiro, os achados da pesquisa. São fatos ou informações encontradas pelo pesquisador no decorrer da pesquisa que sejam considerados de relevância para os participantes ou comunidade participante. Então, é claro, você vai ter os achados de pesquisa e esse achado tem que ser relevante. O assentimento livre e esclarecido. A anuência, ou seja, a concordância do participante da pesquisa, da criança, do adolescente, ou legalmente incapaz, livre de vícios, esse vício aí não é cigarro, álcool, droga, essas coisas não. O vício aí é simulação, fraude ou erro, dependência, subordinação ou intimidação. Então, a anuência, a concordância do participante da pesquisa, da criança, do adolescente, tem que ser livre de vícios. Você não pode, porque é chefe, exigir que o subordinado participe. Porque é marido exigir que a mulher participe. Porque é mãe exigir que o filho participe. Ou então intimidar. Ele participa ou então fala com o variador e ele tira o seu emprego. Não é por aí. A anuência do participante da pesquisa tem que ser uma anuência livre, esclarecida. Por isso que os participantes devem ser esclarecidos sobre a natureza da pesquisa, os objetivos, os métodos, os benefícios previstos, os potenciais riscos, o incômodo que pode lhes acarretar. Essa questão de incômodo aqui é mais relacionada à saúde. A saúde foi que redigiu essa resolução, 466, e a gente aplica essa resolução naquilo que é possível para as pesquisas em pedagogia e em letras. Por isso é que fala aqui dos potenciais riscos para a saúde e os incômodos. Incômodo a gente tem, a gente faz, porque a gente incomoda bastante as professoras, os coordenadores, diretores das escolas para fazer nossa pesquisa. Mas é um incômodo saudável nesse aspecto. Por isso que o nosso centro universitário disponibiliza o TCLE. É o Termo de Consentimento Livre Esclarecido, que é um documento que o coordenador de pesquisa, nossa universidade que o professor Janotti Pires disponibiliza para todos os pesquisadores, todos os professores, é um documento padrão, no qual é explicitado o consentimento livre esclarecido do participante ou de seu responsável legal. É responsável legal se a gente for pesquisar menores, mas geralmente a gente evita pesquisar o menor, o aluno, para não expor, é muito sensível, tem ainda uma lei, o ECA, o Estatuto, que ainda precisa ser respeitado. Enfim, tratar com crianças é meio complicado e como a gente tem pouco tempo para fazer e trabalhar dessa forma, não dá certo. Aí o Termo de Assentimento, um documento elaborado em linguagem acessível para os menores ou para os legalmente incapazes, por meio do qual, após os participantes da pesquisa serem devidamente claricidos, explicitarão sua anuência, ou seja, sua concordância em participar da pesquisa sem prejuízo dos seus responsáveis legais. Então aqui são a documentação para o pesquisador ficar, se assegurar, e não ficar na palavra, porque o que vale é o que está escrito. É igual o jogo do bicho, vale o escrito. Portanto, a ética na pesquisa implica em você respeitar o participante da pesquisa em sua dignidade humana e autonomia, reconhecendo a vulnerabilidade, assegurando a vontade dele de ficar na pesquisa ou não, ou sair na hora que ele quiser. Tá certo? Por isso, a manifestação expressa, livre e esclarecida. É preciso também que você pondere os riscos e benefícios, os danos e os riscos, mínimo dano, mínimo risco. Nossa pesquisa em educação tem sempre mínimo dano e mínimo risco. Diferente de uma pesquisa como a vacina, por exemplo, que a vacina pode dar errado, o medicamento pode dar errado, pode causar um efeito colateral não previsto pelo pesquisador, por isso, na área da saúde, isso aí precisa ficar muito claro. E a relevância social da pesquisa, que garante a igual consideração dos interesses envolvidos, não perdendo o sentido, isso é destinação sócio-humanitária, no nosso caso, é muito boa, que é o desenvolvimento da educação brasileira, pública ou particular. E aqui estão as referências, como elaborar projeto de pesquisa, fundamento e metodologia, e o artigo, o sujeito na pesquisa qualitativa, desafios da investigação dos processos de desenvolvimento, muito bom também esse trabalho, vocês podem acessar depois e ler um pouco mais. Espero que tenha ajudado a vocês, e por enquanto é só, até a próxima. Tchau.